A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 78 processos da pauta nº 64 na tarde de quarta-feira, 27 de abril. Foram julgados processos da pauta simples. Presentes à sessão remota, o conselheiro Valcenor Brás, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho, Júnior e Flávio Luna e o procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. A sessão foi transmitida ao vivo pelo canal do TCM no YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento. Acompanhe as informações do TCM nas redes sociais e na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.